E aí galera boa noite são 20 horas e 33 minutos no dia 18 do 6 de 2015 Estamos chegando aqui em São José dos Pinhais no estado do Paraná onde fica a seta da empresa Qual eu trabalho Depois de praticamente quase um mês fora de casa Retornando aí vamos ver se consigo uma faldinha aí sexta-feira, segunda-feira que tem umas coisinhas para resolver Hoje deu uma esticada mais longe Até chegar na minha casa vai completar mil quilômetros Rodado Nas cinco e meia da manhã até agora Vou rodar até umas nove e meia ainda porque tenho que chegar até em casa pegar meu carro Vai dar mil quilômetros praticamente Estou vazio né, vim vazio Saí lá de Sapucaia, Rio de Janeiro E vim parar aqui em São José dos Pinhais com poucas paradas Estou bastante cansado Fadiga A coxa dói muito A coxa dói muito A barriga da perna dói muito Parte dorsal dói muito Articulação dos braços, punhos dói muito Pescoço também A fadiga é bastante grande quando se dá uma puxada dessa sem nenhum tipo de estimulante de droga ou qualquer coisa É... O corpo sente bastante Não só talvez por hoje mas porque é uma viagem longa Foram todos esses dias aí praticamente um mês sem nenhum dia de folga Todos os dias rodando Então se torna bastante cansativo já com o cansaço acumulado da viagem Missão dada, missão cumprida, fiz todas as entregas, graças a Deus não tive nenhum problema grave que pudesse afetar minha viagem Não tive nenhum acidente, graças a Deus, vi poucos acidentes na estrada, não tem tantos acidentes O motivo é simples Essas viagens longas Normalmente quem vai são motoristas já mais experientes Quem vai para o Nordeste São as viagens bem mais compridas São motoristas já Que tem uma boa bagagem de estrada Então as empresas Já procuram Mandar motoristas com mais experiência Por isso eu vi poucos acidentes nessa viagem E às vezes viagem mais perto aqui a gente vê muito mais acidentes do que pra lá Às vezes faz uma viagem de Curitiba a São Paulo você vê 5, 6 acidentes, até mais Porque são viagens cultas e tem muitos aventureiros Ou talvez iniciantes com pouca experiência e acabam se envolvendo em acidentes Então viagem longa não tem horário É mais tranquila Não tem tanta pressa Você dirige com mais tranquilidade Mas o cansaço e a fadiga é inevitável Pois é Tanto cansaço mental, cansaço físico Cansaço A fadiga do próprio trabalho Dirigi Em torno de 12, 13, 14, até 18 horas por dia Enfrentando diversos Diversos tipos de clima Frio, calor, neblina Estradas esburacadas Trânsito ruim Imprudências É Descuido Curvas Centenas De condições adversas Isso tudo Vai acumulando Vai gerando grande cansaço E uma fadiga muito grande Adentrando aqui já na vaga da empresa Amanhã vou dar uma chorada pro Julio lá Vai se ele Me libera aí Final de semana Segunda-feira Que é folga da Valdete Pra gente Descansar um pouquinho Lavar Lavar as roupas Mesmo que tudo suja Então Esperamos que dê um Uns quatro dias Pra ficar em casa Daí depois a gente trabalha O mais agradeço Todo mundo que me acompanhou Nessa viagem aí Pelo sertão Do Nordeste Maranhão Teresina Fortaleza E profissionalismo É isso gente Você ir e voltar Com tranquilidade Sem Expor a vida De ninguém Em perigo Trazer o caminhão De volta Pra empresa Sem nenhum problema Isso é Chama-se profissionalismo Você tem que ter isso No seu currículo Na sua cabeça No seu dia a dia Portanto eu peço A todos os companheiros Que estão indo pra estrada Começando Querendo começar Colocar essa concepção Na vida De profissionalismo Cabeça fresca Dirigir com responsabilidade Com tranquilidade Pra você poder ir e voltar E agradeço a Deus Por essa Por mais essa viagem Sem Sem nenhuma alteração maior Sem problema E A todos vocês Que me acompanharam Nos vídeos Que curtiram a viagem Se emocionaram Que gostaram Sentiram um pouco Do dia a dia Eu agradeço a todos Chegando aqui na portaria Fazer a entrada aqui E depois pegar Minha maquilar ali E vazar embora Ansiedade pra ir pra casa É grande Ainda tem que fazer Uns pequenos Acertos aqui na portaria Dar uma entrada E o marco Beleza Valeu galera Boa noite